Música Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Sinto descanso neste viver E só por ele eu pude obter E Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida eterna com Deus Triste foi sua história Levado a cruz sem pecado algum Só porque ele me amou E morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida eterna com Deus Amém 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 Amém